TodosCast. Conteúdos para você ter uma franquia de sucesso. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso TodosCast. Hoje o cast da Prepara Todos para você ter uma franquia de sucesso. Continuando o nosso assunto aqui de sucesso do cliente, a gente está com um especial super bacana. Não deixem de acompanhar. Com o tema sucesso do cliente, a gente teve um papo super legal com o Douglas Domingues sobre essa questão toda de experiência do cliente e como que isso pode ajudar a gente a melhorar os nossos resultados e também fazer a diferença na vida das pessoas. Então confere aí e vamos que vamos! A gente convidou hoje aqui o Douglas Domingues, que ele é o cara que é uma das referências dentro do mercado. Douglas, seja super bem-vindo aqui. A Cia também está comigo aqui para ajudar nesse bate-papo. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Eu fico extremamente honrado pelo convite. conheço a plataforma de vocês, a solução de vocês. Sei do quanto que vocês prezam por entregar uma experiência, um conteúdo para quem também assina os cursos. Então é um prazer imenso estar compartilhando esse espaço com vocês. Ô Douglas, cara, tem um monte de assunto aqui que eu queria abordar e bater um papo com você. Queria que você falasse um pouco da tua história. Eu já sei que tem a parte profissional sua, em empresa, que eu queria que você abordasse, mas a gente estava comentando que você é um dos líderes de uma das maiores comunidades de sucesso do cliente, que é cuidar da experiência do cliente. Como é que surgiu a ideia de montar esse grupo também? E depois a gente entra na parte da Sherpa, que é que você é um dos responsáveis aí, o responsável pela parte de cuidar do cliente. Exato. Só de falar da comunidade, da área de sucesso do cliente, o sorriso já vem naturalmente no rosto, porque não é só a missão de entregar tudo isso diariamente, mas é a paixão mesmo pela área. Então a minha história basicamente se começa, olha que curioso, no meio público. Então meu primeiro emprego era funcionário público e eu lidava já diretamente com o público. Então era numa instituição de ensino, então por isso que eu tinha falado pra você um pouquinho da minha paixão pela educação. E lá não tinha toda essa questão de chane, a não ser se o aluno saísse da escola, mas não era nem visto como essa terminologia, né? Não tinha toda essa questão de retenção como a gente vê no mercado, né? Então eu trabalhava diretamente com a área de tecnologia, eu prestava suporte pros alunos, pros pais, pra comunidade. E lá começou essa minha primeira inserção, imersão no mundo de comunidade, que eu vim a conhecer, porque eu fui um dos fundadores do jornal da escola na época. Então eu saía na rua, entrevistava o pessoal, buscava matéria, trazia manchete, fazia parceria. Era muito legal, foi a primeira experiência que me enriqueceu muito. Aí depois saindo desse meio público, que eu fiquei por volta de três anos, aí eu pisei no mundo organizacional. Aí foi uma surpresa, porque é totalmente diferente. Então pode ter gente que tá nos acompanhando aqui, que vem desse meio público, foi pro meio organizacional ou vice-versa. E a gente sente que tem muito mais compliance, tem muito mais uma cultura fortalecida, o líder ainda mais próximo de você, porque o meu chefe era o governador. Eu falava, olha às vezes com o dirigente da diretoria de ensino, né? Ou com a diretora da escola. Então isso passa a ficar muito mais perto. Aí eu comecei de fato a entender o que é o cliente. Porque pra mim, um aluno, o pai não era um cliente. Ele era meu stakeholder, ele era meu público estratégico. Mas quando eu passei a ver o que é de fato fechar contrato, cumprir meta, e principalmente fazer um bom atendimento, eu falei, eu preciso entrar nisso aí. Aí foi aí que eu entrei e passei por várias empresas. Fui pro JimPass, companhia de talentos da Sophie Stevens, Uber. Fui navegando, navegando. E no meio do caminho eu descobri a experiência do cliente. E no meio do caminho também nós fundamos a comunidade Customer Force, junto com o Arthur, junto com a Oriale, que são meus mega parceiros de mercado. E o que é a experiência do cliente, né? Esse sucesso do cliente, o que significa isso? Olha, é muito curioso porque a gente pode colocar nós em pauta nessa questão, né? Porque nós, como consumidores, antes de entregar uma solução, uma experiência pro nosso cliente, a gente é uma pessoa já muito exigente, né? Culturalmente e naturalmente. Então a gente sempre vai buscar comprar com as empresas que atendem bem, com as empresas que fornecem bem, que têm um preço bacana, com as empresas que se posicionam muito bem no mercado. Então antes de atuar numa empresa, a gente já busca isso como consumidor. Então o conceito de experiência do cliente, ele vem muito se fortalecendo a partir da necessidade e da exigência do consumidor. Então vai passando os anos, vão se passando as gerações, os canais vão se aprimorando, a tecnologia vai crescendo, vai avançando, as empresas vão lá acompanhando, junto com a sociedade que também vai acompanhando essa mudança. E por que que acontece toda essa mudança, tanto no quesito de experiência do cliente, quanto no meio social? Porque as pessoas buscam constantemente por facilidade, por praticidade no seu dia a dia. Então quando tem muita essa busca, tudo tende a mudar. Então especificamente, quando a gente fala de customer success, que é o sucesso do cliente, ele já vem dessa última geração, da geração Z. Então ele já vem ali nos anos 2000, quando as empresas viram que estavam tendo bastante dificuldade de gerenciar a recorrência dos clientes, muita invasão de clientes, muito cancelamento. Então eles, opa, a gente precisa mudar esse cenário. Então um case que muitos conhecem mundialmente é do Salesforce, que ele começou com esse movimento. Aí depois foi se fortalecendo no meio organizacional, foi se levantando estudos, teorias, metodologias, até chegar ao pai do CS, que é o Lincoln Murphy, e escrever aquela bíblia maravilhosa que a gente consulta. Quem começa na área não tem jeito. Fica a indicação, o pessoal já conheceu, o livro do Lincoln Murphy. E aí a gente começa a perceber que a experiência do cliente vai muito além de você atender bem. A gente estava até batendo esse papo, né, Douglas? Não é só você ser educado, você ser prestativo, vai além, né? Porque a experiência do cliente é baseada totalmente na expectativa dele em relação ao que ele espera, né? Do relacionamento com a empresa, enfim, né? Exato, Cinty. O que é legal também, Cinty e Rafael, todos que nos acompanham. Quando a gente fala de experiência, nós olhamos para toda a jornada, porque hoje está muito em alta falar a jornada do cliente, jornada do consumidor, touch point, opa, bora encantar, uou, várias expressões que vão surgindo aí que a gente vai entrando, opa, vamos descobrir, vamos também entregar isso para o cliente, porque, de fato, é vantagem competitiva da sua empresa, é receita e é fidelização. Quem não quer? Então a gente vai descobrir. Mas é sempre legal contextualizar. A jornada de experiência do cliente, a gente olha de ponta a ponta. Então ela não começa no atendimento. O atendimento é um dos touch points, é uma das interações. Então eu sempre dou ênfase. A jornada começa a partir do momento que o consumidor tem a sensibilidade, a percepção da sua marca. Então como que ele te procura, como que ele te acha, como que a sua empresa está posicionada, como que está estruturada a sua persona, quem são os seus públicos-alvos. Então a essência é essa percepção, é a comunicação, não tem jeito. Aí sim, quando eu tenho tudo isso muito bem estruturado, porque a minha marca vai estar fortalecida no mercado, tanto para os meus clientes, tanto para os meus prospects, tanto também para aqueles que eu estou buscando, aí sim que eu vou estruturar um atendimento consistente. Eu vou saber como recepcionar um cliente, eu vou saber como desenvolver materiais que atendam as suas primeiras necessidades, eu vou saber como escalar e por aí vai. Então primeiro, começa pelo diagnóstico. O princípio de uma boa experiência é o diagnóstico e o fortalecimento da sua marca. Eu acredito muito nisso. E é interessante esse ponto que você falou, porque essa é a base para tudo. A base é você conhecer muito o seu cliente, identificar quais são as dores e aspirações desse seu cliente, até para que em cima disso você consiga estruturar todo o seu processo de comunicação. E aí sim, uma vez feito isso, vai cascatear nos processos internos desse cliente. E é o que a gente estava comentando antes da gente entrar aqui. Nos anos 80, 90, as pessoas não falavam em experiência do cliente. Você estava falando, vem depois dos anos 2000. O que a gente estava acostumado era o pós-venda. O que era o pós-venda, basicamente? É o cara que estava lá, era uma pessoa que estava numa PA, esperando alguém entrar em contato para reclamar da empresa, da experiência ruim que ela teve com relação ao que ela comprou. um processo super reativo. E o que a gente vem acompanhando e vendo no cenário não brasileiro só, mas no mundial, é que conforme foi crescendo o serviço, a prestação de serviço, começou a fazer sentido e entrar muito forte esse processo de relação mais profunda com o nosso cliente. O quanto disso é importante para a saúde financeira da empresa? Acho que essa é uma das perguntas. E eu queria escutar um pouco da sua opinião. Legal, muito curiosa. A gente pode até contextualizar para fortalecer ainda mais essa questão financeira na jornada. Então, eu tinha já comentado de que ela começa a partir do momento que o consumidor tem a percepção da nossa marca, aí ele passa por vendas, que é aquela venda, quando a gente fala no quesito de experiência, aquela venda consultiva, de você entender de fato o seu cliente, para você propor a melhor solução e você equilibrar isso junto com a sua meta. Ok, sabemos que o time de vendas tem metas tanto agressivas, tanto empresas que são super flexíveis nisso, enfim, diferentes posicionamentos, mas tem que ter um equilíbrio na balança, de entregar de fato aquilo que o consumidor almeja, com o que a minha empresa tem no portfólio e atendendo e atingindo metas. Quando a gente passa por essa etapa, vem toda a parte de engajamento do consumidor com a nossa marca. Então, se for uma empresa de plataforma, a gente treina, se for um consumidor B2C, a gente apresenta as vantagens do produto, para aí sim ele desfrutar. Se a gente trazer num cenário de customer success, que é um ambiente que eu estou inserido, de receita recorrente, a gente preza muito por olhar o desempenho do cliente, desde o momento que ele entrou, até como que ele está usando o meu produto. Então, ele está me pagando mensalmente? É um contrato anual? É um contrato trimestral? Muitas empresas ficam flexibilizadas num cenário de SaaS, de receita recorrente, e de software como serviço, entre mensal e entre anual. Então, será que o meu cliente está me pagando mês a mês? Será que eu tenho algumas novas funcionalidades aqui na prateleira que eu estou vendo, que agrega para ele, que eu posso oferecer? Será que tudo que eu prometi para ele na venda, de fato, o meu cliente está usufruindo e foi entregue? Daí sim eu começo a fortalecer a minha receita, porque nem sempre a receita é o que está lá no final que o cliente está te pagando. É um trabalho de engajamento, é um trabalho de você avaliar a oportunidade, e é um trabalho consultivo constante, para ver como que a sua empresa investiu, qual o valor que ela investiu para aquele cliente entrar, e o que aquele cliente está te entregando que parte do engajamento. Então, isso é muito importante lembrar em consideração para você medir tanto que você está ganhando, tanto que você perdeu no caminho. Previsibilidade e recorrência também, isso te dá essa previsibilidade. Sem dúvida. Interessante, Douglas, a gente estava falando de conhecer muito o nosso cliente, entender qual é o momento dele, e ver se existe algum tipo de funcionalidade para mostrar para ele. E eu acho que isso acaba se estendendo, não só para a funcionalidade, mas novos produtos. Será que tem algum produto novo que a empresa vai lançar e que faz sentido para a necessidade desse cliente? Então, conhecer muito esse cliente acaba fazendo a diferença gigantesca, inclusive de potencializar o retorno junto a esse cliente. E quando você fala em jornada do cliente, cada uma dessas etapas acaba influenciando no relacionamento com esse cara lá na porta. Então, se eu não tiver uma abordagem no começo da venda bem feita, se eu não tiver uma venda muito bem estruturada apresentando quais são as funcionalidades, quais são os ganhos reais que esse cliente vai ter, se isso faz sentido para ele ou não, essa conexão no processo de contratação e depois de ativação, porque muitos produtos que são de receita recorrente necessitam de você fazer uma ativação, garantir que esse cara está usando, porque se esse cara não está usando, a probabilidade desse cara pedir para sair, ou seja, cancelar o contrato ou ir para a concorrência ou X é gigantesca. E aí entra um processo nesse inteirinho aí de gerar esse relacionamento. Faz sentido isso? Faz total sentido. Total sentido. Aí que a gente fortalece ainda mais o conceito, que é você avaliar a jornada de ponta a ponta. O que é muito curioso, que eu tenho certeza que muitos vão se identificar com isso. O CSM, o Customer Success Manager, que é aquele que está cuidando do cliente, ele tem que ter uma ligação e uma parceria muito forte com o time de vendas, com o time de implementação, com o time de produto, enfim, todos aqueles que acabam influenciando na entrega da sua solução, do seu produto para o cliente. Então, acontece muito, assim, em várias empresas, do vendedor passar o bastão para a implementação e chega a implementação, você está lá fazendo a parametrização, está fortalecendo ainda mais a sua solução e o cliente bate na porta e fala assim, ué, mas não foi isso que me foi vendido? O que está acontecendo? Vocês falavam que isso acontecia, que vocês entregariam isso para mim. Não estou vendo. E aí, como que vai ficar? Eu já paguei, está parametrizado, o que vocês têm para me dizer? Aí vai lá, a implementação bate na portinha do relacionamento, fala ao cliente, vem vindo dessa forma. Isso acontece bastante nas empresas de SaaS. Então, qual que é o princípio disso tudo? Começou desde lá na ponta, desde lá do começo. Então, será que está claro o seu portfólio, o seu site? Será que está claro o que de fato a sua empresa entrega? Ou é apenas alguma falácia nos seus canais e principalmente com o time comercial? A gente não pode culpar apenas o time comercial, porque a gente não sabe como que esse cliente já chegou com a perspectiva para ele ter uma abordagem no começo do processo. Então, tem que ter muito esse cuidado para não apenas apontar de um lado. Não, vamos olhar todo o cenário para a gente resolver da melhor forma em parceria. E o CSM não pode ficar bravinho. Não, e é perfeito, porque dentro desse processo a gente está falando de alinhamento da estratégia da empresa. Qual que é a estratégia da empresa e dos seus produtos? Daí cascateia para a equipe de venda. Ou seja, esse time de venda está entendendo quais são as estratégias, está entendendo muito sobre o produto. Para aí sim, e aí, claro, bem treinado, para aí sim a gente conseguir chegar junto a um cliente e começar a conversar com ele, ouvir ele para entender qual que é a necessidade. E aí sim, a gente, de forma consultiva, entregar uma solução. Se isso tudo estiver redondo, a probabilidade de êxito ao longo do tempo é gigantesco, porque... E outro ponto importante que a gente estava falando aqui, não adianta só vender e passar a bola. para frente. Existe um processo que eu acabei de comentar também logo um minuto atrás, que é a parte de ativação. É muito claro o processo de ativação quando você tem uma relação de prestação de serviço para a empresa e empresa. Porque necessariamente você vai precisar fazer um setup desse processo. Agora, e para as empresas de varejo, de serviço de varejo, que é pensado no cliente final? A gente precisa pensar sim em um fluxo de ativação. Porque o fluxo de ativação acaba sendo fundamental dentro dessa trajetória do cliente, da jornada do cliente ao longo da vida, ao longo do lifetime desse cara dentro da empresa. Acho que esse ponto que você falou é fundamental e é matador, Douglas. O processo tem que estar muito bem conectado entre as áreas para evitar ruído. E os vendedores é muito bacana porque é o que o Douglas falou, não existe culpado nesse processo. É uma coisa vem encaixando na outra. Então, se o vendedor às vezes não conseguiu deixar muito claro para o cliente, aí entra nesse processo de ativação, você tem que fazer um realinhamento de expectativa com o cliente, entender tudo de novo. E é muito bacana porque, assim, principalmente eu que sou, assim, eu tenho as duas áreas aqui dentro, mas eu estou muito mais com o pé lá nas vendas, né? E eu percebo que, assim, o quanto é importante cada vez mais quem está envolvido no processo de vendas conhecer a jornada toda do cliente. Porque quando você coloca, quando você vende algo, conhece a jornada, você fica muito menos suscetível ao erro porque você sabe muito bem o impacto que isso causa lá na frente. Só que para você saber o impacto que causa lá na frente, você precisa estar alinhado com toda a jornada do cliente sabendo o que acontece depois que você vende, né? Porque senão a gente fica aquela briga eterna, né? Do vender, do Inside Sales com o CS. E aí o CS fala que o Insight não vendeu direito, o Insight fala que o CS é que não sabe o que está acontecendo, não leu no CRM o que estava escrito. Aí a thread do e-mail fica daquele tamanho e a solução que é por nada. E aí cadê o foco no cliente, né? Então acho que é muito bacana ter essa questão do foco no cliente e as pessoas que estão trabalhando com vendas terem o conhecimento da jornada toda porque aí você consegue se corrigir. Porque quando você bota no seu pitch de vendas lá que esse cliente vai ter acesso igual a gente aqui a mais de 1.250 cursos, 1.200 cursos que seja, chega lá a gente fala não, mas era 1.000. Não, não era 1.200. Mas por quê? Ah, agora eu entendo, vou corrigir o meu pitch porque eu sei que lá eu vou ter ruído com o cliente lá na frente e isso vai causar um possível cancelamento ou a gente deixar esse relacionamento meio estremecido logo no começo que é quando a gente tem que encaixar esse cara, como o Rafa falou, na ativação, enfim. Então a importância de todo mundo que passa o bastão conhecer o processo do outro, não só o seu processo. E dentro desse conceito para complementar rapidinho, Rafael, o que a gente tem importância, né? O playbook. Então hoje a gente vê muito forte essa questão de você estruturar um playbook para o time de vendas, para o time de CS, mas além de eu ter que meter a missão... O que é o playbook? O que é o playbook para o pessoal saber aqui? Legal, o playbook é basicamente um material consultivo que você vê o passo a passo a estruturação do seu time para fazer uma abordagem e relacionamento com o seu cliente. Então eu tenho isso desde a área de vendas, desde a área de CS, implementação, para manter um processo claro, um processo fluido e acima de tudo sustentável para a empresa. E eu posso ter esse material desatualizado e, por exemplo, o meu portfólio mudar e eu não atualizar esse material. E o vendedor consultar ele constantemente. Então cabe a quem mudar, né? Então por isso que é importante ter essa ligação entre áreas. Opa, veio lá do C-Level de que a gente vai remover 500 cursos da base por motivo X. Mas isso não é comunicado de certa forma formalmente para quem tem esse estruturado dos materiais, né? Então tem que ter essa ligação. Não tem jeito. A gente tem que quebrar o ruído e os silos organizacionais. O princípio dos silos é o ruído de comunicação. É o primeiro ponto. E aí a parte da integração é super importante, né? A Jana, que trabalhava com a gente, acho que você conhece a Jana lá no Uber. e ela trabalhava com a gente no Rurante. A Jana é brava, brava a Jana. E ela... Obrigada forte. E ela tinha muito disso, de fazer as integrações entre as áreas para a gente entender o impacto. Acabava que ela era o elo de ligação lá, né? E aí, cara, não, vocês não estão se conversando. Agora vocês vão ser obrigados a conversar. Botar todo mundo aí da sala e falar. Agora converse. Fala, vai, vocês que são aqui de CS, contem os desafios de vocês e as principais dúvidas. O que o cliente reclama mais para vocês? Vocês de vendas, o que o cliente reclama mais para vocês? E aí, conversando, a gente começava a entender qual que era o sentido daquilo. Não, verdade. Se eu falar isso aqui errado para o cliente, a hora que chegar lá, eu não vou entregar. E aí você vendeu uma coisa que você não entrega. Então, isso é muito importante. Essa conexão e essa integração em letras áreas. Cara, junta todo mundo numa sala, uma vez por semana. Deixa o povo de relacionamento falar das dores, né? Que eles sentem. Porque aí parece que incomoda. Você que trabalha com venda, você se incomoda de ver o cliente que você vendeu. Porque você quer garantir a jornada dele, né? Você quer garantir que ele tenha, que ele receba aquilo que você prometeu para ele, que você ia entregar, né? A sua palavra, a sua honra. E aí, quando você ouve que não está sendo entregue, você fala, poxa, né? Então, entra nesse período de adaptação. Então, conselho. Juntem todas as galeras. Vendedores e relacionamento numa sala, pelo menos uma vez por semana. E produto. E deixa assim. Eu garanto que eles não vão se matar, gente. Vocês vão ver que vai sair coisa boa disso. Eu acho que essa é uma estratégia interessante, né? Porque quando a gente foi montar a área dentro da Prepara, a estratégia que a gente desenhou, eu pensei e falei, cara, não dá para eu ter áreas apartadas. Então, vai ter que estar todo mundo dentro de um chapéu para justamente facilitar esse entendimento e esse fluxo de informação dentro da mesma equipe, né? Porque se isso fluir dentro de uma mesma equipe, a facilidade de conseguir o nosso cliente extremamente mais engajado é muito maior. É muito maior, né? Então, acho que isso estrategicamente a gente acabou tomando essa decisão. Mas me conta um pouco, Douglas, dentro do papel lá na Xerpa, como é que eles estão divididos e como é que você acaba caminhando entre essas áreas? Conta um pouco dessa sua função lá dentro. Como toda empresa de tecnologia, temos presentes setores de CS, equipe de atendimento, equipe de produto, equipe de engenharia, equipe de marketing, enfim, uma estrutura muito bem sustentada para garantir, de fato uma entrega efetiva e o que o produto rode de uma maneira legal para o cliente, né? E dentro disso tudo, o que eu acho legal também da ênfase, Rafael, de dados. A LGPD vem aí, então a gente tem que ter muito cuidado com as informações sensíveis que nós temos os clientes. Então, desde o momento que um cliente chega que ele passa por ativação, foi treinado do produto, será que em algum momento teve a percepção de fazer uma pesquisa, nem que seja um SESAT, para entender quanto a cena aquela satisfação do seu cliente? Quando isso, quando é feito o handover, que a gente fala que a passagem e bastão processa para ele garantir o relacionamento de lá para frente, ele já vai ter a primeira percepção do consumidor. Então ele já vai ter como o caminho de ter uma primeira abordagem, de uma forma estratégica, de ele não abordar todos os clientes de uma única forma, é personalizar. Se eu resumir aqui como que é uma estruturação tanto de customer experience e tanto de customer success, é a personalização. O que vem na personalização? O ouvir, o entender e trazer para dentro de casa. Faço o que é possível e entrego melhor dentro daquilo que eu posso. Sempre. Então, dentro disso tudo, aí vem essas estruturas aí dentro da empresa. Me conta um pouco da comunidade. Vamos entrar um pouco na comunidade, que eu acho que isso daí é até uma dica para o pessoal, quem puder. quem não está ainda na comunidade, eu acho que é super importante estar em alguma comunidade que faça sentido para você, tanto como carreira ou no momento que você está dentro de uma função na empresa. É um momento único onde você consegue absorver informação, trocar experiência com outras pessoas e que às vezes você está com a cabeça dentro da sua operação que você não consegue nem respirar e consegue capturar coisas novas. Então, a comunidade faz muita diferença dentro desse mundo que a gente vive hoje com a velocidade que a gente está vivendo. Conta um pouco da estratégia desse grupo, cara. É apaixonante porque o CF de um ano que é um apelido que nós temos para a comunidade Customer Force não é o mesmo CF de hoje porque as pessoas evoluíram, os membros evoluíram. Então, a gente tem muito esse cuidado, essa percepção de avaliar como está o mercado e como que os profissionais estão se desenvolvendo nesse mercado. Quando a gente começou era constante membros procurando a gente para entender sobre a área. O que é sucesso do cliente, experiência do cliente, o que isso traz de retorno para a empresa, como que eu falo isso para o meu diretor porque ele não quer ouvir. Isso era clássico, era o que a gente mais ouvia. Como que eu mostro o valor dessa área? Principalmente nos começos dos eventos que nós estávamos promovendo que são mensais. Agora, o que o pessoal busca muito? Como aplicar? Opa, já conheci, sei que preciso ouvir, sei que preciso encantar, que eu falo sempre que é a cereja do bolo, porque antes do encantar, ali vem a massa, que é o que? A estruturação da área, a estruturação dos meus QPIs, estruturação de processos. Aí sim, eu posso aplicar o encantamento do cliente quando eu tiver tudo muito bem estruturado e redondinho. Então, a gente vem hoje com esse papel de mostrar como que você pode aplicar. Então, ferramentas, metodologias, estratégias, o que o mercado nacional e internacional está falando, o que é legal. A gente desenvolveu uma pesquisa no evento que nós fizemos no Reclame Aqui, em parceria com o Maurício, que foi super legal. Nós fizemos um estudo macroambiente de vários continentes para entender como cada região se comporta com o seu consumidor, como que eles se relacionam. O que é o mais curioso o pessoal trazer para vocês? O latino, brasileiro, o pessoal daqui, ele tem mais essa questão de sentir mesmo o cliente ter aquela ligação emocional. Então, ele tem muito mais essa habilidade do atender. Por isso que a gente ouve muito aqui do encantar, do atender bem, do ouvir. Agora, quando a gente sobe um pouquinho, vai para os Estados Unidos, começa a chegar na Europa e na Ásia, já é grana. Então, a gente traz isso para as culturas organizacionais. Se a gente comparar uma empresa brasileira que tem CS, que está estrutura na área como empresa americana tradicional, o cenário muda. A troca muda, o debate também muda. Então, lá eles estão muito mais focados no upsell, no crosssell, que eu já vou explicar para vocês o que é, e na renovação contratual de clientes. Agora, eu atender o cliente é uma consequência. Eu tenho que fazer muito bem feito, desde que eu traga uma boa receita para a empresa, sendo bem claro na pesquisa que a gente encontrou. Então, o que é o crosssell? Para quem não conhece ou para quem está descobrindo, o crosssell é basicamente quando eu já tenho um produto, o cliente utiliza aquele meu produto e eu lanço outro no meu portfólio. Aí, eu passo a oferecer para o meu cliente e meu cliente adquire. Aí, eu fiz um crosssell. Agora, o que é o upsell? O upsell é quando tem uma funcionalidade, uma solução e eu coloco um plus nele. Então, eu coloco, por exemplo, eu tenho um curso sobre jornada do cliente, aí eu coloco um novo módulo. Aí, se o cliente adquire aquele novo módulo, beleza, ele fez um upsell. Então, eles focam muito nessa sustentação e nessa entrega. E aqui no Brasil, ainda tem um pouquinho de dificuldade de entender, de fato, o valor financeiro e quanto que isso agrega na receita. Então, a gente está caminhando nesse lado e isso tem se fortalecido muito nas empresas. A gente está começando a mensurar mais, enquanto lá fora isso já é o básico. É isso que eu ia voltar aqui nesse ponto que você falou. Eu acho que existe, claro, a parte cultural da região, dos latinos e tal, mas tem uma questão de maturidade de negócio que chega a ser meio que incomparável. Você pega as empresas americanas ou as empresas europeias em termos de processo, do que precisa se fazer. São muito mais regradas nesse sentido. Ou seja, o cara que vai comprar um produto ou que vai comprar um serviço dificilmente vai ser gato por legre. Porque lá é pão, pão, queijo, queijo. É isso mesmo. E porque se não for, toma processo e a empresa dança. Então tem um pouco disso. Então a questão de maturidade da empresa acaba gerando um reflexo inclusive na ponta. Lá no cara do Customer Success. É justamente isso. Então se o produto está funcionando, se o processo foi super redondinho até o final, teoricamente, o trabalho dessa pessoa de tocar a vida desse cliente lá dentro vai ser um pouco mais, vou botar entre aspas aqui, um pouco mais tranquilo do que nossa realidade cultural mesmo, de Brasil ou de latino, que a gente sabe que a gente tem muito disso, de vamos fazer, vamos tocar, vamos fazer o negócio acontecer e depois a gente vai ajustando e vai acontecendo e tal e a gente até sente quando alguém vai trabalhar numa empresa americana ou uma empresa europeia sente na pele um pouco desses valores e desses processos. Então existe, minha visão é que talvez tenha uma questão, aí é muito mais feeling, talvez tenha uma questão cultural forte, a gente sabe disso, mas é esse ponto que você trouxe, acho que a maturidade da implementação dos processos e jornada do cliente, produto, é verdade, é produto, venda e entrega, e manutenção, a gente está de fato em estágios completamente diferentes, eles estão bem lá na frente e aí por isso eles conseguem trabalhar muito facilmente o que você comentou do cross-sell, do up-sell, enquanto a gente está aqui ainda tentando resolver o problema que entre as áreas deu atrito junto com o cliente e pô, traz o cara de novo e vamos conversar, então tem um pouco dessa visão em relação a esse assunto. Com certeza, o que eu acho legal também da Enfos, Rafael e Cintia, é a gente reconhecer o brasileiro, porque o brasileiro ele quer se reinventar, ele quer trazer o melhor para o seu negócio, ele quer entregar o melhor também para o seu cliente e a gente é muito criativo, nós buscamos, nós não nos limitamos, a gente procura interagir com as pessoas, entender o que o outro está fazendo, pô, o que deu certo no seu negócio, o que não deu, será que vale a pena, será que vai dar match no meu segmento, por que eu sempre dou ênfase principalmente nas trocas das comunidades, porque a gente tem muito desse papel de criar, de facilitar o contato de membros a outro, de diferentes segmentos, eu falo, pessoal, toma muito cuidado de não pegar a receita ponta do outro segmento, então, uma ação que deu certo em tal mercado, ele não pode dar certo no seu, por mais que seja o maior case de sucesso do mundo, ah, mas por que não pode? porque o comportamento do consumidor vai ser diferente, o posicionamento da empresa vai ser diferente, a análise macroambiente dos dois segmentos vão ser muito diferentes, por mais que a gente esteja no mesmo país e principalmente no mesmo meio social, tudo tende a mudar, então assim, a gente tem muito esse papel, não é só, por exemplo, postar conteúdo e fazer eventos falando de temas legais, jamais, é você impactar e ter todo o cuidado para não falar alguma coisa que de fato não seja aquilo que o mercado esteja vivenciando, então a gente tem uma curadoria, tem um papel primordial para garantir efetividade e o desenvolvimento da área que é o que a gente quer. Cara, eu queria te perguntar um ponto que é extremamente importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, a gente vive um momento de pandemia e a experiência do cliente acaba vindo para o centro disso tudo, acho que na frente inclusive de vendas hoje, hoje o grande lance que as discussões que a gente escuta e sente é como que a gente não perde o nosso cliente, ao invés de vou trazer o cara, vou vender para esse cara, momento super difícil e sensível, como que vocês estão trabalhando nesse sentido, você se sentiu de fato uma diferença grande antes desse momento que a gente está vivendo para agora, eu queria pegar um pouquinho dessa tua vivência aí. Muito, sabe por quê? O que é legal trazer, Rafael, nesse momento e antes também da pandemia, da crise mundial que a gente está passando, o mercado fala muito do customer centric, então quem já ouviu falar na centralidade do cliente, eu acredito que muitos, artigos, conteúdos, vamos colocar na empresa, vamos começar com RH, mas espera aí, por que vale a pena de fato investir na centralidade do cliente, o que isso vai trazer para você? Então começa pelo diagnóstico, princípio básico, então eu vejo que essa crise que chegou em todo mundo veio para fortalecer ainda mais esse conceito, será que eu vou continuar de fato trabalhando da maneira que eu estava, para continuar entregando o melhor para o meu consumidor e para os meus funcionários? Porque eu não posso só destacar o nosso consumidor, eu tenho que destacar quem exerce esse papel. Então como que o meu funcionário, antes de tudo, de eu entregar alguma experiência lá na ponta para o cliente, eu tenho que avaliar como que o meu funcionário está desempenhando esse papel, como que estão as condições de trabalho, como que está alinhamento de processo, comunicação entre áreas, como que ele se sente no espaço de trabalho, daí sim, a gente fortalece o conceito de customer centric, daí de fato o consumidor é impactado, porque primeiro, a gente vive para entregar da mesma forma que nós vivemos, porque se lá na ponta com o time de comunicação eu tenho um lindo discurso de que a minha empresa é encantadora e ele vai garantir a melhor coisa para o meu cliente, sendo que o meu funcionário não está satisfeito, ele está incluso num silo instigante não é um princípio de customer centric, então eu vejo que toda essa pandemia veio para fortalecer ainda mais como que eu era, como que eu estou entregando agora, como que eu vou entregar lá na frente, o que impulsionou a transformação digital e agora o tão falado home office foi a pandemia, eu já vim trabalhando nesse conceito, então são princípios, a gente tem que avaliar o macro ambiente, não tem jeito, então eu vejo que esse conceito vem muito importante, vem forte nisso. Você tocou num ponto que é fundamental, se a gente vai ter contato com o cliente, a gente tem que estar bem para o cliente, essa é a primeira etapa, a gente tem que estar 100% bem para conversar com o nosso cliente, então não adianta de fato ter um discurso fora e se dentro o pau está quebrando, as relações estão complicadas, você nem consegue nem parar para pensar em assistir o seu cliente, e como é que você enxerga, a gente entende que tem esse momento de adaptação nesse processo de pandemia, que muitas empresas teve que se adaptar da noite para o dia porque não tinha home office, e aí teve que aprender com o processo, isso não é na amor, é na dor, e como é que vocês estão enxergando o pós-pandemia com relação à experiência e cuidado com o cliente, como é que vocês estão enxergando isso? Por exemplo, hoje acho que tem um ponto importante que é a forma sutil que a gente precisa tratar o nosso cliente, faz sentido isso? Como é que vocês enxergam isso hoje? Acho que esse é um ponto e posteriormente, como é que vocês pretendem e estão olhando essa saída da crise, olhando de fato com muito cuidado para esse cliente? Rafael, um ponto primordial que você trouxe, a gente tem que parar nesse momento e analisar os dados, porque o CS, o CX, o profissional de relacionamento de vendas, a gente tem a cultura de colher bastante informação, então fazer bastante pesquisa, de entender cada touch point, cada fase daquele cliente, para a gente ir ajustando os pontos, aprimorando os processos, aprimorando o produto para gerar melhor entrega. Mas aqui, em meio de todo esse cenário, é reunir tudo que nós temos dentro de casa e aprimorar. Então, por onde que a gente pode começar a aprimorar analisando os dados que nós já temos? Com os dados nós vamos entender o que é urgente, o que vai ser primordial, tanto para o seu consumidor, tanto para os seus colaboradores, para os seus processos, onde que você está garantindo receita. Então, esse momento de avaliar é essencial, eu acredito que isso vai se fortalecer daqui para frente, porque apesar de nós termos várias empresas muito bem fortalecidas e posicionadas como marca no mercado, ainda tem muito essa dor e esse gap que nós chamamos esse buraco de você metrificar pouco, de você ter muita informação e você não parar para analisar com sensibilidade de fato. Então, eu sinto que isso daqui para frente tende a mudar. Então, tende a mudar não só a forma de você avaliar o que você já tem, mas a maneira como você vai aplicar, porque eu gasto esforço, eu gasto recurso e acima de tudo, eu tenho que estruturar de uma maneira estratégica. Então, são esses dois pontos, a maneira como eu vou mensurar e a maneira como eu vou estruturar para colher esses dados. Isso tende a mudar bastante, tenho certeza. Acho que nesse momento é a gente estar atento também, Douglas, ao comportamento do consumidor, porque a gente tem que acompanhar como é que esse pessoal está evoluindo durante esse período para a gente já se planejar também para o pós-crise, para o que vem depois disso, porque não foi só a empresa que mudou, não foi só a gente trabalhar de home office que mudou, o cliente consumir serviços, o próprio atendimento, experiência do cliente, os próprios canais. Então, teve essa evolução e está tendo, na verdade, porque a gente fala dos milênios, mas assim, por exemplo, a minha mãe hoje aprendeu a comprar pela internet, a falar com o banco pelo aplicativo, que era uma coisa que ela não fazia porque não exigia dela agora, não pode mais ir na agência do banco, tem que falar com o banco no aplicativo. Só que ela achou bacana, nossa, que legal, consegui resolver isso aqui, não gastei gasolina, não gastei tempo, não fiquei na fila. Processo de adaptação, né? Ou seja, será que depois de passar esse período ela vai voltar a ir no banco? Eu acho que ela vai pensar duas vezes antes de voltar a ir no banco presencialmente. Então, também, esse estar atento ao comportamento do consumidor, a adaptação, não está sendo só das empresas, está sendo do consumidor também, né? Eu estava escrevendo um artigo na última semana que a gente fala de como nós podemos mapear o comportamento do consumidor pelas mídias sociais. Por que pelas mídias sociais? O mundo agora é on. Então, por toda essa questão de isolamento, a gente passou a descobrir mais quais recursos estão na palma da nossa mão. Então, não é só o Facebook, não é só o LinkedIn, não é só o aplicativo de delivery de comida, não. A gente tem mil e uma oportunidades que diferentes gerações, diferentes públicos vão passar a descobrir. Então, como que nós podemos identificar disso desses públicos? E um dado que eu trago nesse meu estudo é sobre o crescimento do aumento de compras de autosserviço na internet, no mundo online. Então, a gente teve um crescimento em uma semana de 110%, em uma semana de pessoas comprando online. Eu falo tanto de pessoas que já trafegavam na internet quanto de novos consumidores. Então, assim, o que isso impacta para a empresa? Primeiro, se você estava off, se prepara para garantir a sua sobrevivência e principalmente o que você tem de valor no seu negócio, você tem que passar a posicionar no mundo online, não tem jeito. Então, eu estava assistindo até uma entrevista de uma pessoa que eu super admiro, que é a Luísa ali na Trajano, do Magazine Luiza. Meu sonho é conhecê-la um dia, quem sabe? E ela estava trazendo do pequeno negócio, porque assim, Magazine Luiza é um mega de um varejo, está muito bem estruturado, fizeram campanhas muito legais para incentivar o pequeno comércio. Então, ela traz justamente isso. Se você tem um negócio, um restaurante e teve que fechar as portas, recorre ao delivery, não tem jeito, ele está funcionando. Se você teve que cancelar suas consultas, tem o seu consultório, passa a atender por videoconferência, vai flexibilizando, entende o seu público, e de fato é isso, a gente tem que se descobrir. A gente pode ter diversos estudos de mestres, teorias, dados de fato que nós sentimos e vemos que é concreto, ao longo do tempo aquilo vai se modificando e vai se complementando com a realidade. Então, a gente tem que buscar o que nós temos hoje, muito bem estruturado, por meio de pesquisa e disso tudo, entender o que está acontecendo também no macroambiente. Para isso, nós estruturamos estratégia muito bem consistente para a empresa, para ela garantir uma vantagem competitiva que aumente e garante a sua receita. Não sei se você acha legal isso. Não, acho que faz total sentido e ainda vou complementar com um ponto. A gente estava, acho que o que a gente está vivendo, ele tem um impacto gigantesco, não agora, mas depois que passar, é isso, o comportamento muda das pessoas. Você imagina, hoje com esse negócio de pandemia, será que vai ter um vírus daqui a pouco? Será que vai ter não sei o quê? Será que eu me sinto confortável em dividir um carro, dividir? Então, assim, são coisas que o comportamento humano vai começar a ter esse questionamento. Qual que é o impacto disso? Indústrias, ou serviços que estão sendo prestados, que tem uma correlação direta ao impacto de saúde, nesse caso, é um compartilhamento, simples compartilhamento, pode ser afetado sim. Eu usei muito babacar na minha vida. Hoje, você está louco, eu vou pegar um babacar hoje? Não faz sentido, vou dividir, vou pegar uma carona hoje? Não sei quem está lá do lado, será que está com covid ou não está com covid? Então, olha que coisa maluca. Isso você pode gerar um impacto nesse mercado de compartilhamento e o mercado que estava tradicional, que estava quase que minguando, pode ressurgir aqui. Não é uma maluquice isso? Demais, assim, vamos traduzir isso para um conceito de experiência do cliente, Rafael, junto com quem está com a gente. Então, vamos imaginar, vamos nos colocar do lado desses empresários de estar nesse cenário, consumidor totalmente inseguro, para usufruir o serviço. Qual que vai ser a minha missão para mudar esse mindset, para mudar esse papel e para mostrar, não, a gente garante a segurança, a gente garante a sua saúde, a gente quer te entregar sempre a melhor solução e funcionalidade. Qual que vai ser? Onde que está? Por onde começar? Aí que está. Então, a gente colocando assim na ponta do lápis, na ponta do lápis, eu vou avaliar, eu vou começar a auditar os meus processos, tá? Então, entrando bem no mérito agora aqui de o papel de um consultor. Então, como que está a operação? Como que está o alinhamento com o meu time técnico? Como que está o alinhamento com o meu time de atendimento? Como que está o meu posicionamento na mídia social? Será que a minha empresa foi cidada na imprensa nos últimos meses apontando alguma coisa relacionada que gera insegurança para o consumidor? Então, assim, é um papel de diagnóstico. Mais uma vez, trazendo isso, eu preciso fazer um diagnóstico. A gente tem que deixar de preguiça e atuar, ir para cima, ouvindo o cliente, mas também avaliando todas as suas intersecções, imprensa, mercado e parte técnica. Com o momento atual e com a reinvenção de algumas empresas, muitas delas estão sujeitas a erros que afetam diretamente a experiência do cliente, que é esse período de adaptação, né, gente? E como manter o cliente engajado mesmo em meio a tantos erros, que são mesmo que corrigidos aí ao longo do tempo? Como que a gente deixa essa pessoa engajada, continuar engajada para a gente, mesmo com esses erros aí, sabendo que estão sendo corrigidos, enfim. Primeiro, transparência e segundo, na minha visão, o Rafael pode complementar, aprimorando a sua entrega. O consumidor gosta de empresas que se posicionam e que são transparentes. Não adianta fugir da crise, a gente precisa ser transparente e mostrar, nós estamos passando por isso, mas a gente está atuando para entregar o melhor para você. Pô, o cliente vai se sentir que legal, é uma empresa transparente, pé no chão, que está olhando para mim. E o segundo, como que eu vou agora fortalecer esse meu discurso? Porque não basta ficar na ponta da língua, eu tenho que mostrar, né, Rafael? Exatamente. Eu acho que esse posicionamento ele é fundamental. A transparência e falar, cara, a gente errou, a gente sabe disso. Está errando, né, ainda? Vamos errar? Estamos errando. Pode ser que você tenha ainda um probleminha, mas, assim, se você for transparente com ele e explicar o porquê daquilo, você vai alinhar a expectativa. O que não pode é falar, pô, daqui a pouco está pronto, está ficando pronto, ou está legal, ou pior ainda. Não, isso não está acontecendo, deve ser um problema que você está trazendo aí. Aí você está pedindo para perder o cliente. e acontece, e acontece, e acontece, não estou falando coisa fora da realidade, acontece muito. O cara consegue fazer cagada, não assumir e falar que o cliente está errado. E o cara é tão bom em convencer que o cliente termina a ligação e fala assim, cara, será que eu estou errado mesmo? Aí passa daqui dois dias, o cara volta pau da vida com o serviço, porque ele viu que de fato ele foi enrolado. O caminho da negação ou de se esconder ou de não conseguir passar uma data, a primeira data que eu tenho para te passar é a data tal. Eu te fico que se não for nessa data, eu te aviso com antecedência. Então assim, eu acho que a gente conseguir criar esse relacionamento transparente e não ter medo. Eu acho que a gente não precisa ter medo. O que é combinado não sai caro. O cara pode ficar chateado, vai ficar pau da vida, beleza, mas ele vai entender e falar assim, cara, mas pelo menos o cara foi transparente comigo, ele não vai me enrolar. E se tiver qualquer problema para acontecer, não espera até o dia para contar. Avisa com antecedência, olha só, a gente está com um problema, aquilo que a gente tinha combinado provavelmente não vai acontecer, a gente já está trabalhando nisso, eu estou olhando com todo carinho para conseguir te entregar da melhor forma possível. Perfeito. Então acho que esse é o grande ponto, não se esconda. Perfeito, perfeito, é não se esconder e se posicionar. Então uma empresa que se posiciona e garante a sua identidade, que aí sim ela está prezando pela sua persona, porque o que é legal também dar ênfase, a persona não é só para você identificar o seu cliente e estruturar o seu produto, não, a persona também vem muito a encontro em como que a marca vai se posicionar para o seu cliente e para o seu público estratégico. Então, poxa, a minha persona é transparente? A minha empresa está sendo transparente? Colocando isso na ponta do lápis e exercendo, ó, filé. Pessoal, eu sei que assim o time já passou super, mas está muito legal esse bate-papo e me veio um conceito aqui para compartilhar rapidinho com vocês que a gente começou falando bastante de jornada, de cliente, consumidor, comportamento dele, enfim. Mas a gente também tem e nós trazemos isso dentro das operações, principalmente quando trata-se de novos colaboradores, a jornada do colaborador. Quando que ela começa? Primeiro, se a jornada do cliente começa a partir do momento que ele tem a percepção da minha marca, a do colaborador é também a percepção da sua marca com ele e da maneira como ele vai se aplicar para conhecer o seu negócio. Então, será que a descrição da sua empresa vai estar muito bem posicionada naquele canal que ele te encontrou? Na vaga, no processo que ele vai passar? São várias etapas? Será que tem testes, de fato, que são efetivos, que vai avaliar a competência dele? Não vale primeiro um bate-papo? Então, assim, é ajustar, é identificar todos os touchpoints, a sua persona, quem são os principais públicos que a sua empresa vai atrair e aprimorar o processo. Jornada do colaborador é essencial para você estruturar uma jornada do cliente também. Douglas, se você soubesse o que ia acontecer antes da pandemia, o que você diria para o Douglas? Se você soubesse, qual conselho você daria para o Douglas? Olha só, que surpresa! É legal para o pessoal pensar também, porque é uma reflexão, isso traz para a gente. Sim, porque tem os nexts agora, a gente vai passar por outras coisas, então isso é muito bacana. E aí eu estou querendo ouvir isso das pessoas. Cara, o que você diria para você se você soubesse o que ia acontecer? Que conselho você daria? Olha, o conselho que eu daria, olhe mais para as pessoas, olhe mais, num todo, tanto dentro de uma empresa quanto socialmente, olhe mais o que tem de bom nelas e principalmente no que tem de bom naquilo que você entrega, porque a gente tem uma cultura de o tempo todo acabar julgando negativamente, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa melhorar, mas vão ter um momento que também está legal, a gente pode ir ajustando. E nós temos pessoas atrás disso que são muito competentes, então por que não gerar esse círculo colaborativo e reconhecer quem está do nosso lado? Então o Douglas vai voltar muito mais forte nisso, com essa sensibilidade de olhar o outro, que é o princípio de um profissional e do cliente. Douglas, chegamos ao final. Muito bom. Obrigado aí pela sua participação, acho que foi super agregador e mais um assunto quente, quentíssimo e importante, principalmente nesse momento, não só nesse momento, mas nesse momento, principalmente para mim é olhar o cliente, a gente tem que se olhar sempre, mas agora, mais do que olhar, é cuidar, é botar no colo, é a gente conseguir garantir com que ele seja acolhido. Cara, eu queria que você desse as últimas considerações aí para o pessoal e, de novo, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, enriqueçam a carreira de vocês, se fortaleçam, se vocês acreditam na experiência do cliente e vistam nela, tanto na sua empresa quanto na sua capacitação para crescer ainda mais nessa área, no sucesso do cliente é a mesma coisa, as comunidades estão aí para isso, a gente está para se fortalecer um ao outro, para trazer o que o mercado tem de melhor e a área da educação para trazer conhecimento, para tornar isso ainda mais sustentável no mundo, não só no mundo organizacional. Então, conte com a gente, o Customer Force está de portas abertas para você e os nossos conteúdos principalmente para você progredir ainda mais na sua vida. Só agradecer ao Douglas aí também por ter topado logo de cara quando eu fui falar com ele, não, super topo, obrigado pelo bate-papo, foi uma aula aí para nós, e se tivesse mais tempo a gente ficaria mais tempo porque quando a gente gosta de falar, né, de uma coisa parece que não passa o tempo, então agradecer a todo conhecimento. Agora vamos olhar mais para o nosso cliente porque a gente tem uma boa jornada aí depois de tudo isso, né? Com certeza. Então acho que é isso, super beijo. Cara, grande abraço, um abraço do coração. beijo. A produção desse podcast é da Prepara Todos, apresentação de Ouzinha, Cintia Silva, a direção do Bruno Aranha, assistência do Hugo Bueno e a edição do Vinícius Sobrinho. Um abraço, até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.